Salve Legião de Açadores, apaixonados por churrasco e apaixonados por American Barbecue. Hoje a gente vai fazer um vídeo para você que comprou o Hellcat 60. Vamos fazer um vídeo mostrando como faz a montagem desse equipamento. Tamo junto! O Hellcat 60 então é nosso defumador, nossa porta de entrada para o American Barbecue. E quando você receber o equipamento, então, a gente já abriu aqui, já tirou ele da caixa. Você vai receber aqui, é bom eu conferir quando chegar, né? Então é dois pés, então ele vai estar o corpo dele aqui, todas as peças de montagem estão aqui dentro. O balde, né, com coletor de gordura aqui e a nossa Firebox. Então vamos lá, vamos começar a montagem. Bom, todas as peças do Hellcat 60 aqui, ó, vasinha. Vou pegar aqui o atistador de braza. Tá tudo aqui, a gente vai tirar a grelha aqui para o caçamento. Depois a gente coloca. O carro de acolho, mais uma grelha. Essas nossas placas de fecturas. Vamos jogar ali que não vai usar. Então aqui ó, jogo de parafuso. Tá, todo encaixadinho. Para a gente fazer a montagem. Aqui tem as rodas. Aqui tem a nossa chaminé. Também tá aqui. E aqui o termômetro, bem importante também, e aqui o nosso encaixa do baldinho do coletor de gordura. Tirei todas as peças, a primeira coisa que a gente vai fazer é conectar o pé do smoker aqui na nossa cama de defumação. Então para isso a gente vai virar ele para facilitar. Vamos deixar ele aqui dentro da cabeça e vamos encaixar os pés dele. Então o pé aqui, tem aqui a lua do Marco aqui na brasa, ele é o pé que ele vai ao contrário da onde tem a nossa entrada de Firebox. Aqui entra Firebox, aqui é a saída, então esse pé ele vai entrar aqui e a gente vai encaixar dessa forma aqui. Vamos pegar os parafusos agora e fazer o encaixe com a mão mesmo. Jogo bem rápido. Tem aqui o lado onde tem a logo. Note que a gente tem cinco parafusos aqui, né? São dois em cada lado e mais essa central aqui é bem importante para dar resistência na hora que a gente vai movimentar o carrinho. E agora a gente vai botar o lado aqui onde vai a Firebox, tá? Mesmo esquema, colocar aqui. Ele também tem quatro, só que ali na câmera a gente só vai botar dois. Depois os outros dois a gente vai emendar junto com a Firebox. Apoio ali. Vou até fixar o outro aqui. Depois a gente bota um pouquinho para... Apoio ali. Vou até fixar o outro aqui, depois a gente bota um pouquinho para... Bom, aqui a gente finalizou, colocou todos os parafusos. Ele está um pouco solto ainda. Eu vou apertar só com a mão, mas depois a gente vai virar. Vai virar ele e eu vou finalizar o aperto daí com duas chaves onda. Então vamos fazer a viradinha dele aqui e a gente já continua a montagem agora. Vou pegar agora e apertar todos os parafusos, né? Para garantir aí que não dê problema no produto. Bom, finalizei aqui a montagem dele, dos pés. Apertei com a chave. É bem importante vocês darem uma apertadinha legal ali, porque quando vai movimentar, né? Ele fica bem firme. E agora a gente vai botar as duas rodas ali para deixar ele niveladinho certinho. Depois a gente continua a montagem. Bom, aqui ela vai em uma arruela. Minha roda, outra arruela e a gente vai botar aqui. A gente chama aqui o quebra dedo. Seguindo aqui, vamos montar a firebox agora. Firebox é pesadinha, né? Vamos fazer aqui para o lado onde ela vai ficar. Para facilitar aqui. Vamos até tirar isso aqui para ficar com menos peso. Bom, aqui para montar o firebox eu vou dar um macetezinho para vocês. Obviamente se tiver em duas pessoas é bem mais fácil. Eu tirei tudo, tirei a portinha, tirei as placas de criptoras, o coletor de cinza. Então como que a gente vai fazer aqui? Se tiver sozinho é o jeito que eu acho mais fácil. Eu coloco um calço. Apoio na perna aqui. Aí não vai sentir tanto peso. A gente vai pegar e botar apenas esses dois parafusos em cima aqui, ó. Coloquei aqui na firebox, ó. E aí encaixa ali o primeiro. E já aperta com a mão mesmo. E aí segura ainda o apoio, né? Porque o peso ainda está aqui. E vamos prender o segundo aqui. Aí agora eu já não faço mais força, né? Para fazer a montagem do firebox, ó. Só apertei com a mão. E agora a gente vai fazer o aperto do restante do equipamento. Coloquei os parafusos aqui na firebox, porém a gente tem mais dois parafusos. São dois parafusos um pouquinho mais firme que a gente vai prender agora o pé com a firebox para garantir aí a sustentação do nosso equipamento. Então ele já fechou o furo aqui. Por isso que eu tirei também, ó. Ai, cadê o furo aqui? Bom, colocou os parafusos aí que a gente só vai pegar, né? Embaixo ali com duas chaves 11, aqui dois parafusos com duas chaves 11 e aqui duas chaves 14 para fixar o firebox com a câmara de defumação. E agora a gente vai aproveitar que o pit está aberto. Vamos colocar aqui o puxador lateral. Já vamos colocar aqui as chaminés. E o termômetro aqui também é o puxador aqui da tampa. Já estamos quase finalizando aí a montagem do nosso Smoker Hellcat 60. Vamos montar agora o termômetro nosso. Bem fácil de montar aqui. Solta a borboletinha. Essa arruela aqui, ela vai ficar aqui, ó. Tá vendo que ela tem a arruelinha? Ela vai encaixar aqui. É só colocar. Tá vendo? Chegou a hora de a gente instalar a nossa chaminé. E esse é um grande diferencial que a gente tem no nosso equipamento, né? Se a gente vai querer trabalhar com ele Offset ou Reverse Flow. Então a gente tem essas duas peças, tá? Eu vou instalar aqui ele agora no modo Offset. Então a gente vai botar a chaminé aqui e vai fazer o fechamento aqui do lado da firebox. Dessa forma o fluxo de fumaça, né? Ele vai ser direto. Mas se quiser trabalhar com Reverse Flow, só faz a inversão dos lados ali e ele vai fechar. E é isso aí. A parte de montagem que a gente vai utilizar parafuso, praticamente a gente finalizou. Botou aqui a chaminé, colocou os pegadores, fixou aqui. Agora o legal é pegar com a chave, apertar tudo de novo, né? Deixar bem firme. Agora eu vou pegar todos os acessórios dele, vou botar no equipamento aqui. E já está pronto para a gente iniciar a cura do nosso Hellcat 60. Bom, finalizei todas as peças aqui. Notem que eu não coloquei as duas placas refletoras, tá? Porque eu estou utilizando ele no modo Offset, né? Se fosse usar no modo Reverse Flow, a gente ia colocar ela. Mas como eu não estou utilizando. E está aí. Agora qual que é o próximo procedimento? É fazer a cura do Smoker. Vou deixar um link aqui em cima, com um cardzinho ali. Para você saber como é que faz a cura todos os Smokers. Eles seguem o mesmo procedimento de cura. É isso aí. Quem adquiriu o seu Smoker Hellcat 60, faça um bom proveito. E quem quiser adquirir o seu, acessa no www.nabrasaequipamentos.com.br. Tamo junto. Valeu e bom churrasco. Tchau, tchau.